Tem uma galera ganhando em dólar, usando o YouTube, sem aparecer, sem vender nada, e é exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. E a grande sacada disso é porque mesmo você ganhando pouco em dólar, você ganha muito em reais. Isso porque na cotação atual o dólar vale 5 vezes mais do que o real. Então por mais que você faça somente 500 dólares naquele canal naquele mês, você fez 2.500 reais. Então nesse vídeo eu vou tirar suas dúvidas, mostrar como criar um canal do zero sem aparecer, sem precisar vender nada e ainda mais ganhando em dólar, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente o passo a passo que eu uso para criar vídeos para os meus canais no YouTube sem aparecer. Bora lá. Olha, então se liga no que eu vou te mostrar aqui nesse mapa mental para você entender e a gente vai mostrar aqui também na prática como fazer para começar o seu canal no YouTube do jeito certo. Primeira coisa, a gente vai modelar canais que já funcionam. Porque é muito melhor você pegar algo que já funciona e modelar, se inspirar, do que você criar algo absolutamente do zero, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer uma engenharia reversa. A gente vai analisar canais, seguindo alguns requisitos, para daí a gente criar o nosso. Então a primeira coisa que a gente vai olhar são canais com mais de 100 mil inscritos. Isso aqui é interessante para a gente ver o nível de sucesso daquele canal. Mas é interessante que a gente olhe esses canais, mas que sejam canais de 2023 até hoje. Se você não encontrar canais de 2023 até agora, você vai procurar os de 2022 até hoje. Se você não encontrar de 2022, você vai fazendo para trás, 2021, 2020. Mas quanto mais novo o canal, melhor para a gente. Porque a gente está criando um canal do zero e a gente quer saber o que funciona nesses últimos tempos, tá? Então pegar canais de 2010, 2005, não é interessante para a gente criar os nossos canais e se inspirar nesses daí, tá bom? Então é interessante que o canal tenha mais de 100 mil inscritos e que ele seja recente, 2023, 2022, 2021, tá? No máximo aí até 2020 é o que eu recomendo que você faça. Então como é que a gente vai encontrar esses canais? Você vai vir no YouTube mesmo e vai pesquisar aí pelo assunto que você quer. Eu coloquei aqui, por exemplo, mantra para prosperidade, né? Seria um assunto aí que, por exemplo, você pudesse criar um canal que você não aparece, né? Porque são mantras onde você só tem a voz aqui, imagens, vídeos, então são canais até relativamente fáceis de você fazer. Então digamos que eu queira fazer um canal sobre esse tema. Eu vou vir aqui e pesquisar. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas procuram por mantra para prosperidade, né? Nesse caso aqui, ou oração para prosperidade. Sendo que esse tipo de busca aqui é uma busca muito ampla, que vai trazer canais gigantescos, né? Então canais aí que são antigos, canais que já são muito fortes no YouTube. Por exemplo, a gente pegar esse canal aqui, ó. Nessa busca a gente encontrou um canal de 2013, canal bastante antigo. Aqui nessa busca a gente também achou outro de 2011, também muito antigo. Outro canal aqui de 2014. Então a gente pega muitos canais antigos, se a gente fizer uma busca muito ampla, sim. Por exemplo, mantra para prosperidade. Agora, quando eu coloco mantra para prosperidade, dinheiro, boa sorte, eu já começo a encontrar aí canais menores, tá? Canais mais recentes. Então nessa busca que eu fiz aqui, eu encontrei esses canais. Esse aqui de 2021, esse daqui de 2020, e esse daqui também de 2020, ó. Então a gente começa a encontrar os canais mais recentes. E são nesses canais que a gente vai modelar, que a gente vai se inspirar. Então o primeiro passo já foi dado. A gente encontrou aí alguns canais, você vai selecionando esses canais, e agora a gente vai analisar os vídeos, tá? Então o primeiro passo lá dos nossos requisitos foi encontrar um canal com mais de 100 mil inscritos, canais mais recentes, né? 2020, 2021, 22, 23, quanto mais recente melhor, para você ver o que é que está funcionando ali no momento. E agora a gente vai pegar os vídeos para criar o roteiro. Como é que a gente faz para criar um roteiro? Para a gente não criar nada do absoluto zero, para ficar ali batendo cabeça, passando horas e horas tentando escrever algo. É claro que você já pode ter algum conteúdo que você queira fazer, algum assunto que você queira falar, mas eu vou te dar aqui algo para cortar caminho que funciona muito bem, tá? A gente vai fazer uma transcrição de vídeos usando uma ferramenta, depois a gente vai usar outra ferramenta de inteligência artificial para mudar esse texto. Então o que é que a gente vai fazer? Pesquisando aqui por esse tema, a gente encontrou esses canais, daí eu peguei um vídeo de um desses canais aqui, que seria aqui o top 2 melhores orações de Santo Onofre para conseguir dinheiro com urgência e pagar dívidas. Vamos pegar esse link aqui, eu já fiz isso, já peguei esse link aqui e usei uma ferramenta de transcrição, que é essa daqui, YouTube Transcript, tá? Coloquei aqui esse vídeo e ele me deu o texto do vídeo, olha que sensacional. Daí o que é que eu vou fazer com esse texto? Eu vou copiar todo esse texto aqui, vou lá no chat GPT e aí eu recomendo, já fica aqui uma advertência, que você não copie todo o texto de uma vez, você vai copiando por partes para você ter um resultado melhor. Então vamos pegar aqui uma parte desse texto, né? A gente vai no chat GPT, daí a gente tem um prompt para utilizar, que é esse prompt aqui, muito simples, um prompt muito tranquilo de você usar e você pode copiar e colar. Vou deixar esse prompt aqui na descrição. Pegue o seguinte texto e use como modelo para criarmos um novo texto. Não copie as frases desse texto para evitar plágio, mas faça algo parecido com o mesmo contexto. Crie algo para que não seja visto como plágio, pois isso pode me acarretar problemas. De forma alguma, deixe o texto parecer plágio. Isso é inegociável na sua tarefa. Também coloque pontuação conforme a regra gramatical portuguesa, porque você viu que aqui ficou sem pontuação nenhuma, sem espaço, ficou tudo errado. Então eu vou pedir para o chat GPT criar aí usando a regra gramatical portuguesa para ele regularizar ali o texto, tá? Então eu vou pegar aqui, vou colocar entre aspas, né? Para facilitar aqui o entendimento e vou pedir para ele criar. Daí ele vai fazer a mágica acontecer. Então ele vai criar aí, por exemplo, um texto completamente novo e a gente vai poder usar isso no nosso vídeo para a criação aí do nosso canal do YouTube. Então a gente já encontrou um canal para a gente modelar, a gente já pegou um texto para a gente escrever. Agora a gente vai para o próximo passo. Beleza, o próximo passo de fato é a criação do vídeo. A gente precisa de imagens ou vídeos para a gente fazer aí o nosso vídeo de fato. E a gente precisa também criar as tambineus, que são as miniaturas do vídeo. E para imagens eu recomendo dois sites aí que você pode usar gratuitamente. O Playground AI, não, Playground AI, e o Bing, que os dois você consegue usar gratuitamente. O Playground tem planos pagos, mas você também pode usar gratuitamente. E o Bing, ele é completamente gratuito até a data de hoje, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar esses sites para a gente encontrar imagens. Por exemplo, eu quero falar sobre prosperidade, né? Sobre dinheiro, sobre conseguir dinheiro usando aqueles mantras. Então eu venho aqui nesse site, né? Que é o playground.com e coloco aqui, por exemplo, o que eu coloquei o Elf, né? Que seria riqueza. E aí você precisa sempre fazer essa pesquisa em inglês, tá? Daí aqui a gente tem várias imagens que você pode colocar no seu vídeo, fazer uma edição aí com várias dessas imagens. E nenhuma dessas imagens aqui vai dar problema de copyright, porque foram feitas com inteligência artificial. Não tem um dono dessas imagens. Mas você também pode criar. Você vem aqui em cima, Create, e cria a sua própria imagem. Mas se você não quiser criar, você pode pegar alguma dessas imagens aqui e utilizar no seu vídeo sem problema nenhum. Você também pode usar vídeos. Aqui a gente tem um site chamado Pexels. E nesse site você consegue pegar vídeos para você usar da mesma forma ali que eu falei com as imagens. Você pega aí alguns vídeos desses que você pode usar gratuitamente e aí você joga no seu vídeo e vai fazendo aí uma montagem. No final, você consegue ter um vídeo aí profissional usando imagens e vídeos gratuitamente. Outro ponto crucial do seu vídeo é a thumbnail. Ou seja, a miniatura do seu vídeo. Isso aqui é tão importante que é um dos pontos fundamentais junto com o título para chamar a atenção das pessoas para clicarem no seu vídeo. Então veja que alguns são muito chamativos. Ele colocou o texto bem grande. O universo vai enviar dinheiro ainda hoje. Outros colocaram a foto de dinheiro ali. Aqui, no caso, tem a mulher com o dinheiro aqui na mão. Então é interessante você ver os que têm maior visualização e se inspirar nesse. E é só você fazer uma análise você mesmo. Se algo te chamou a atenção, você fala Nossa, eu quero clicar nesse vídeo. Pega isso como referência para você criar a sua própria miniatura. Então, por exemplo, ouça dormindo. Sua vida não será igual depois de hoje. Então, chamou muita atenção. Tem 7 milhões de visualizações. E aqui é interessante que você use dois elementos também. Que seja intrigante e que seja curioso. Então eu coloquei aqui que as thumbnails devem ser intrigantes. Chamem a atenção da pessoa e façam a pessoa ter curiosidade de clicar. Ela precisa ficar, nossa, se eu não clicar nisso aqui, eu vou perder esse material. O que é que tem nesse vídeo, né? Então, alguns vídeos aqui, você coloca aqui, repita três vezes e manifesta milhões. Nossa, eu quero saber mais sobre isso. Como é que é isso? E a pessoa vai lá e clica. Então, pega esses modelos como referência. Geralmente, esses que estão aí no topo, são vídeos que estão com bastante visualização. Então, você pode pegar esses vídeos e usar a miniatura deles como referência para o seu vídeo no YouTube. Então, agora eu vou te dar o pulo do gato, que é a narração. Eu sei que tem muita gente que não gosta da própria voz para fazer narração, não se sente confortável. Mas hoje, existem ferramentas de inteligência artificial que podem fazer isso de forma muito simples. Eu vou mostrar aqui para você como fazer isso de forma gratuita com essa ferramenta chamada ClipChain. Essa ferramenta aqui, a gente vai colocar o texto que a gente quer que ela leia e ela vai narrar isso. Ela transforma o texto em áudio. Olha que interessante. A gente vai pegar aqui aquele texto que gerou lá no chat GPT. Eu vou pegar só um pedaço dele, tá? E vou jogar aqui. Lembrando que na versão gratuita, você só tem 10 minutos para fazer cada trecho. Não é o texto completo. Você pode fazer vários e vários e vários textos de 10 minutos. Mas por texto, por vez, você só consegue fazer até 10 minutos, o que já é bastante tempo, tá? E aqui você pode ouvir as vozes e colocar para rodar. Para facilitar, eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou mudar nada. Mas aqui tem várias vozes. Você pode escolher a que fica melhor para você, o que você acha que é melhor. Pode ser voz de mulher, voz de homem. E aí você clica em salvar. Daí ele vai criar o texto para você. E eu vou deixar rodando aqui para você ver como fica o resultado final. O venerável São João do Deserto é um dos mais notáveis santos do cristianismo. Seu legado é marcado por eventos extraordinários desde a infância. Bom, essa foi só uma pequena amostra para você ver como fica sensacional. E claro, você pode mudar, deixar mais rápido, mais devagar. Então fica aí ao seu critério. Você pode fazer modificações como você quiser. Mas esse aqui foi o passo a passo de como eu crio vídeos para os meus canais sem aparecer. Então você pode fazer exatamente o mesmo. Modelar canais usando os requisitos que eu te mostrei. Usar o prompt para transcrever ali e mudar o texto para você criar um roteiro único para você. Depois pegar imagens usando inteligência artificial e vídeos para você colocar no seu vídeo. Criar algo único e depois você subir isso para o seu canal no YouTube. Não é algo tão complicado. No começo talvez você tenha alguma dificuldade. Mas com o tempo você vai aprendendo e vai ficando muito mais fácil. Mas lembrando que não existe nada, nada, nada fácil nesse mundo. Tudo precisa de trabalho. Se você quer ter resultados, você precisa de trabalho duro. Fazer isso aqui uma vez é relativamente simples. Mas para você ter um canal de sucesso, você precisa ter constância. Você precisa fazer isso todo dia, toda semana, todos os meses, até dar certo. É fazer dar certo até dar certo. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixe sua curtida. E aqui embaixo também vou deixar links úteis para você. Tanto de cursos, treinamentos, para você aprender a criar o seu canal no YouTube sem aparecer. Também como o prompt e outros links dessas ferramentas que eu te mostrei aqui. Beleza? Então é isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.